O vírus da Covid-19 tem medido forças com os canadianos à medida que mais e novos casos fazem subir os registros. Aproximadamente uma em cada cinco famílias do Canadá já foi infetada pelo novo coronavírus nos últimos dois meses, sendo que mais de um terço delas surgiram logo após a temporada natalícia. São as conclusões tiradas num estudo feito no final de janeiro e divulgado pelo Centro de Pesquisa Instituto Angus Reed. Ao que tudo indica, cerca de 36% desses resultados positivos ocorreram nas duas primeiras semanas de janeiro. Enquanto isso, mais de 40% dos casos verificaram-se ao longo de dezembro. Segundo a pesquisa, a província do Quebec registou as taxas de incidência mais altas no final de janeiro, enquanto as províncias do Atlântico relataram o menor número de casos. Já a província de Ontário estava ligeiramente acima da média nacional, com uma taxa de incidência domiciliar de 22%. Além disso, as taxas de teste foram mais baixas para indivíduos com rendimentos mais baixos. Cerca de 35% dos entrevistados, cujo rendimento do agregado familiar anual é inferior a 49 mil dólares, dizem que fizeram apenas um teste nos últimos dois meses. No entanto, esse número sobe para cerca de 50% no que diz respeito a um agregado familiar que ganha mais de 100 mil dólares anuais. Como a variante Omicron parece estar a atingir o pico após a rápida disseminação pela população canadiana, a maioria dos inquiridos diz que agora é a favor de remover restrições e permitir que os indivíduos giram o seu próprio nível de risco.